E aí, rapaziada, como é que tá o Corção, hein? Tá brabo ou não tá, hein? Se liga. Botamos aqui no estacionamentozinho aí, se liga. Será que tá brabo? Ou não tá? Ô, brabo, filho. Aí, ó, como é que ele fica no estacionamentozinho, com a luzinha batendo nele. É, filho, daquele jeito, rapaziada, vai pegando. E é isso, né? Vamos dar um rolezão aí, né? Rolezão não, né? Estamos saindo aqui, né, rapaziada? Né? Tava na missão aqui, um servicinho. E isso é louco, né? Eu não podia deixar de mostrar aqui pra vocês, aí. Corção, como é que tá daquele jeitão. E é isso, rapaziada. Bem que vem. E, mano, chama no rolezão. Ou logo que, se não, vai dar ruim, né? Paguei o estacionamento aqui. E tem a hora, né, pra sair, né? Então, vamos que vamos, pra não dar ruim. É isso. Chama que chama. Isso, né, rapaziada? Vem que vem. Tá um pouquinho escuro, mas... Vamos que vamos, né? Vê aqui onde eu vou sair aqui, mano. Onde é a saída? Tô embolado já? Deixa eu pegar o papel aqui. Acho que é aqui que é a saída. E, lasqueira. E, lasqueira. Ah, é onde? É ali? Ah, é ali. Vem que vem. O carrinho aqui tá na minha frente. Tá filmando, tá filmando, né? Tá um pouquinho escuro, mas é porque a gente tá aqui dentro, rapaziada. Mas aqui que é a saída? Caraca, eu dei mó voltão, mano. É onde a saída disso, meu Deus do céu? Observe que era aqui na frente. Me embolo sempre, mano. Vamos lá, vamos lá. Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui. Calma aí. Meu lado aqui também, vou botar isso aqui. Tem que ter cuidado, né, mano? Porque senão, rapaziada... Senão... Passa o horário, entendeu? Você é louco. Rapaziada, eu vou falar um pouco... O que é que tá com a mãe? Para aqui mesmo. Vou falar um pouquinho menos, né? Porque eu tô com um pouquinho também de dor de cabeça, cara. Nossa, mano, tá... Tá doendo. Por fim, meu ticket. Com o código virado para o leitor. Obrigada. E você. Rapaz, rapaz, rapaz. Tem que ser rápido aqui, senão dá ruim. E vem que vem, né, rapaziada? É isso. Passando aqui. Deu um cheiro aqui. Ah, não. É o Valão. É o cheiro ruim. E é isso, né, rapaziada? Tá uma missão aqui. Você é louco. Tô cheio de dor de cabeça. Doido para chegar em casa hoje. Doido para chegar em casa. Você é louco, né? Missão braba hoje aí. Dos trabalhos. Você é louco. E vem que vem. Então vou falar também um pouco... Vou falar um... Vou falar um pouquinho baixo também. Não vou ficar na energia atrasada. Porque realmente, rapaz, eu tô com um pouquinho dor de cabeça. Tô tá brabo. Mas vamos fazer o vlogzão aí com vocês, né? Não deixar de fazer. Vem que vem seguindo aí com a gente. Tô aí com alguns projetos, né, rapaziada? Então... É aquela coisa, correria, né? Então a gente fica como? Aquela correria danada. Ih, mano. Nossa, tô cheio de bagulho aqui, mano. Que coisa. Então fica na correria danada, né, rapaziada? Hoje é domingão. Hoje é dia da gente estar como? Mas tá bom. Faz parte, né? Faz parte. E é isso, né, rapaziada? Vem que vem, né? Passeio do... Olha, daquele sinal ali, demorado pra caraca. É isso. Espero que esteja filmando aí também pra vocês. Às vezes eu não filmo. Às vezes trava, mano. Essa minha camerazinha aqui tá com alguns negocinhos. Às vezes ela dá uma travada. Aí tem que dar uma reiniciada. Mas é isso, rapaziada. As semanas aí... A gente vai botar alguns projetos aí pra frente. Pra gente poder fazer os conteúdos aqui. Trazer os conteúdos aqui pra vocês. Né, mano? Vim produzindo. Daquele jeitão. Nossa, aqui. Esse lugarzinho aqui. Eu sempre falo, mano. Esse lugarzinho aqui. É muito carro, mano. Esse sinal fecha rápido, ó. Vou até ir logo, mano. Pra não ficar morcegando aqui. Sinalzinho aqui fecha muito rápido. Quando tu vê, já foi. Tá, mano. Retrovisor. Como é que tá? Eu tinha mexido? Agora sim. Agora tá bom. Eu pensei ainda de vir de moto, mano. Vou te falar. Tem alguns momentos que não é muito bom mesmo, não. Pô, se eu tivesse com... Se cacadou de cabeça que eu tô aqui. Se eu tivesse com a moto, você é louco. Tá vendo? Saí cedo de casa, rapaziada. Nem comi direito, né? Não sei direito nem nada. Aí, mano. Não tem jeito, filho. Você acaba ficando com dor de cabeça. Ó, ó, ó. Policiezinha correndo atrás ali, hein? Ou não, né? Às vezes os caras não tão nem correndo atrás de ninguém. Os caras só com... Ativa a sirene pra poder andar mais rápido. Mano, eu vou embicar pra cá, filho. Vou embicar pra cá porque aqui nesse outro lado tem muito sinal. Esse ônibusão aqui também tá atrapalhando a caminhada. Eita! Deram uma parada brusca ali na frente, hein? O ônibusão aqui também não vai. Tá encalhado. Daqui a pouquinho eu vou ter mantido no outro lado. Agora, mano, jogando até a boca... Aê! Isso, garoto! O ônibusão aqui grandão. Até cheio de carro, mano. Não vou inventar, não. Vou embora. É isso, rapaziada. O rolêzão aí vem de boa com a gente mesmo. O vlogzão daquele jeitão, né, bebê? Vem que vem. Voltando naquele pique. Do pique que a gente sempre faz, né? Esses dias eu tava vendo aí os vídeoszão da gente também antigo, rapaziada. Porra, a gente já fez tanto vídeo maneiro, né, cara? Cê é louco. Deixa eu jogar pra cá. Ó o outro, 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 ó o outro. Pô, animal! Meu Deus do céu! Eu falo, mano. Cê tá doido. Como é que pode? Caraca, mano! O cara para... O cara vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui nesse Guanabara do lado. Só que o que acontece? Nessa que o cara vai entrar aqui no lado do Guanabara, o outro cara para o carro no meio da rua, véi. Justamente na entrada do Guanabara. O cara tá vendo que tem gente vindo de carro e vai vindo devagarzinho, cara. Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Me estressa ou não? Me estressa ou não? Eu tô com dor de cabeça já. Eu tô com dor de cabeça. Ainda mais eu que sou paz e amor, mano. No trânsito. Ah, enfim, né? Fazer o quê? Fazer nessa. O que eu sempre falo. Eu fico preocupado com o carro de trás. Porque na hora que eu joguei pra cá, tava vindo o carro de trás. Se o cara tá despercebido, o cara bate em mim. Porque na hora que eu joguei pra cá e reduzi, que eu vi o cara aqui entrando, o cara de trás, ele despercebido, ele porra atrás na traseira. E aí a merda? Pô, Deus me livre. Ah, não. Ah, mais agora. Tchau. Essa roda-se fica muito bonita, velho. Você é louco. Carrinho top. Bonitão, neném. E o que eu tava falando antes, né? Voltando aqui ao assunto. É. Tava vendo, mano, os vídeozão antigos da gente, rapaziada. Você é louco aí. A gente fez tanto vídeo maneiro, mano, já. Tanto vídeo maneiro. Da hora, mano. Eu gosto de ver, rapaziada. Vocês veem aí, eu também gosto. Eu gosto de ver os vídeozão. Vídeozão das antigas. É muito maneiro. Eu boto às vezes na televisão e vejo, cara. Pô, é muito top. Eita, pô. Vamos passar aqui na Kizuba. Aqui é a feira, ó. Nossa senhora. Aqui é a Kizuba. Mano, o cheiro de fedor. Olha o fedor, mano, que isso aqui tá. Meu Deus é mais, mano. É o fedor de cachacha. Você é louco, mano. Fedosaço de tudo que você imaginar. Olha o pagodão que tá tocando aqui. Domingo, mano. Domingo isso aqui é assim, mano. É feira e pagode. Você tá doido? Deixa eu sair daqui, meu Deus. Meu Deus. Eita, pô, outro. Com a cerveja na mão de moto. Você tá doido, neném. É brabo, é brabo. Mas também se eu tivesse ido pelo outro lado, eu estaria dando uma volta lá em cima ainda. Mas é isso, rapaziada. Um olhazão aí. A gente vindo de uma missão, né? Um domingo. Dia de trabalho, né? O pai agora vai chegar em casa, mano. Ó, morgar, filho. Vou cortar por aqui, por dentro. Aqui, por aqui. Acho que dá pra ir mais rápido. E é isso, rapaziada. Então, tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Deixa o likezão. Compartilha. Mano, o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? O cara tá dando a ré. Tão fazendo o quê, meu Deus do céu? O que o cara quer fazer, mano? O que o cara quer fazer, meu Deus? Tá de sacanagem. Tchau, rapaz. Não quero me estressar, não. Pô. E é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Deixa o likezão. Compartilha. Até os próximos vídeos. E... Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau.